Música Próxima estação, Next Station, Portuguesa Tietê. Acesso ao Terminal Rodoviário. Access to the Bus Terminal. Desembarque pelo lado direito. Música 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 A gente tem que ter um choque de mel, a gente precisa cuidar da conta de louco, a gente precisa fazer isso. Se ficar cedo, vai ficar na minha frente, ele rejeita. Vai dar uma farmácia, quase 5, 5 reais, 6 reais. E aí, você faz direto, e compre o preço da vida. A gente tem três doinkinho, e se é melhor preço, você pode colocar três, quatro, cinco, quatro, mas não muda como a gente. Então, eu comprei isso. Fui da área a minha, a minha área. A água, a água, a água, a água, a água, a água... ...e se diga, para tirar a frente a minha área, para dar toda essa área. . Próxima estação, Next Station Karajiru, desembarque pelo lado direito. Mas o mesmo que você está achando que é coqueiro, faz o que é, se ficar na porta do seu calça, se joga fora, se o coqueiro faz o seu corpo sabe de alguém que quer. O que você está achando que é coqueiro, se formar o mel embaixo, o próprio mel formou o mel, O que você está achando que é coqueiro, é que é o do que você está achando que o mar, O que você está achando que o mel vai ter um torno de roça, ainda não tem mais torno de roça, a hora do que você está achando que é coqueiro. Próxima estação, Next Seixas, Santana, desembarque pelo lado direito. Acesse o nosso site para o Brasil, e se inscreva no canal e ative o sininho para o Brasil. Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL